Jogatina saudável Eita preula Então pessoal Eu resolvi fazer uma série desse canal Aliás inclusive olha que interessante Hoje nós iremos Desvirginar essas duas belezinhas Nós iremos romper os lacres Mas o que acontece é assim Eu já vou dar um spoiler pra vocês aqui De que nós estávamos fazendo a gravação Do episódio de Castlevania de Ness Do Retiro da Jogatina Ah e um último aviso O Retiro da Jogatina agora está com domínio próprio Vejam aí na descrição O link pro site que está muito legal A gente chegou num ponto que fomos entrar Dentro da história da linha do tempo de Castlevania E na minha percepção Até então o que eu tinha em mente Era eu até tenho a minha colinha Aqui O primeiro jogo Da cronologia era em 1094 Com o Lament of Innocence Se eu não me engano é com o Leon Aí depois do Lament of Innocence Drácula ficou um tempo fugido Aí ele aparece só em 1476 Com o Castlevania III Drácula's Curse Que a gente enfrenta ele com o Trevor E companhia né O Trevor sozinho Ou quase com a Saifa Com o Alucard Ou com o Grant Depois 100 anos depois né Que tem aquele ciclo de vida né De morte e ressurreição do Drácula Afinal ele é o senhor da morte A morte é um Minion né É um capanga do Drácula 100 anos depois o Drácula renasce E aí então que ele em 1576 Em 1576 Ele enfrenta o Christopher Belmont No Castlevania The Adventure Que foi o primeiro Castlevania No Game Boy Inclusive aqui no canal a gente fez Castlevania The Adventure Rebirth Pra Nintendo Wii Um jogo que me surpreendeu muito Tá aí nas playlists de Castlevania Tá aí o Castlevania The Adventure Rebirth Só que aí o Christopher ele não mata o Drácula O Drácula foge da luta E 15 anos depois ele captura o filho do Christopher E o Christopher tem que ir lá E aí sim matar o Drácula Em 1591 isso 15 anos depois Aí o Christopher no Castlevania The Adventure 2 Belmont Revenge eu acho que é esse o nome do jogo Que foi o outro Castlevania que saiu pro Game Boy Que saiu logo em seguida e a continuação É um jogo muito bom inclusive Mas aí sim o Christopher derrota o Drácula O Drácula cede Tchau tchau Drácula Aí em 1691 1691 100 anos depois dessa derrota do Drácula por Christopher Ele ressurge aí sim com a história do Castlevania 1 O primeiro o Vampire Killer Que nós aí controlamos o Simon Belmont Em que o Simon tem que derrotar o Drácula Mata o Drácula O Drácula amaldiçoa ele E oito anos depois O Simon tem que reunir os restos mortais do Drácula Para queimá-los numa urna sagrada Só que na verdade o Drácula renasce E foi toda aquela história Que foi contada respectivamente no Castlevania 1 E no Castlevania 2 Simons Quest Ambos aqui também tem a A Os As playlists no canal Dos dois jogos Para vocês Quem quiser acompanhar Então para mim o primeiro jogo Dessa linha de tempo de Castlevania Era o Lament of Innocence Deixa eu ver o enquadramento Tá bom Acho que tá bom Foi então que gravando esse cast Referente ao Castlevania 1 de NES Entrou nesse assunto Eu falei Ah o primeiro Castlevania É o Lament of Innocence Que se passa em 1094 E aí que o Nelsinho O Furioso Reverso Meu amigo Que também participa do podcast Falou Mas agora Com a entrada A chegada Do Lords of Shadow Esse jogo Veio antes na história E eu fui ver que ele se passa em 1047 Ele se passa antes Então eu fiquei Caramba Tem coisa nova aí Que eu não tô sabendo E eu sei que esse é um jogo Que é muito abominado Tem gente que fala Castlevania não pode ser 3D Depois da experiência que se teve Com os jogos do Nintendo 64 Com os jogos do Play 2 É uma bosta Não sei o que Tem gente que não gosta Pelo fato de ter a saída do Igarashi Eu acho que a saída do Igarashi Tem um lado bom Para a franquia Castlevania Que a franquia Poderia voltar a ter um foco Também na família Belmont Eu acho que o Igarashi Ele tirou um pouquinho Desse foco Da família Belmont Se não fosse por ele A gente não teria Esses Castlevanias Que tem essa temática Esse estilo de jogo De exploração livre O famoso Metroidvania Mas enfim Eu acho também Que ele deixou a família Belmont De lado Puxou mais a sardinha Para o Soma Enfim Eu adoro A área só Eu adoro os jogos Mas eu senti a falta também Da participação Da família Belmont E Eu falei Por que não jogar esse jogo? Se eu quero saber dessa história Vai contar Pelo que eu joguei Até o presente momento Eu joguei o primeiro capítulo só Eu estou tendo que regravar agora O primeiro episódio Por problemas de flag Aliás Queria já agradecer Meu amigo Celso Fini E o Alemon Que me ajudaram Numa consultoria aí Com relação aos flags da Konami Com esse jogo Mas Enfim Eu pretendo jogar Porque eu quero saber mais Da história Até agora o que eu vi Ele vai contar a história De como surgiu a família Belmont Que é uma história Que eu acho que vai ser interessante Tem um estilo de jogo Que eu gosto Eu gosto de Hack and Slash Então o pessoal fala Ah, mas esse jogo Lembra God of War Mas eu gosto de God of War Eu gosto de God of War mesmo Entendeu? Então Por que não Jogar um jogo Que se assemelha Com um jogo que eu gosto Com o tipo de jogo que eu gosto E Eu não tenho nada contra O fato de Um jogo mudar O estilo de jogabilidade Ou as vezes até Alguma pequena alteração De essência No caso Por exemplo Resident Evil 5 É um jogo que é Extremamente criticado E eu adoro esse jogo Sabe? Eu acho que a franquia Resident Evil Ela fala sobre Bioterrorismo Por isso que o nome Original da franquia É Biohazard Não é Um zumbi muito louco Na mansão Spencer Não é esse o nome Da franquia O nome da franquia É Biohazard Porque ela envolve Terrorismo biológico Ela envolve Acidentes biológicos E da minha percepção Resident Evil 5 Atinge um nível De terrorismo biológico Que já está Alcançando proporções mundiais Eu não vejo Problema nisso E eu me divirto muito Com esse jogo Eu gostei da mudança Eu gosto de jogar Resident Evil Antigos E eu gosto de jogar Resident Evil 5 Resident Evil Revelations Eu gosto de jogar Resident Evil 4 O 6 Não me agrada tanto Mas é uma questão De eu achar A movimentação complexa Mas enfim A gente acaba se alongando Eu acho que Resident Evil Não pode se resumir A uma franquia Em que a gente enfrenta Zumbis Não é o tipo de inimigo Que define A temática do jogo Resident Evil Desde o primeiro jogo Da franquia É uma franquia Sobre bioterrorismo E eu acho Que aqui ela Ela aborda esse tema Pra vocês terem ideia Eu gosto de Metal Gear Rising Não tem nada a ver Com Metal Gear Tem umas missão Que dá pra você Tá, quase Tem muita coisa Do jogo Que você consegue fazer Em modo Stealth Matar o inimigo Sem perceber e tal Mas Eu acho que Ele mudou totalmente O gênero Mas Pra mim Continua um jogo bom Cara, esse jogo aqui Você encontra as vezes no Nos sites aí Submarino americanas Por 10 reais É um jogo Que, meu Me divertiu muito Então Desde o primeiro momento Eu não tive preconceito Em jogar esse jogo Eu gostei Embora Mesmo tivessem muitas Críticas negativas Falando que o jogo Era ruim Porque Tinha mudado o gênero E aí eu pensei Puxa, mas Eu joguei Resident Evil 5 Mudou Não era mais Mudou bastante A jogabilidade E mesmo assim eu gostei Eu joguei Metal Gear Rising E eu gostei também Então por que não E mesmo que as pessoas falem Ah Ele pega elementos de God of War Darksiders Darksiders É um jogo Que Ele pegou muitos elementos De God of War E The Legend of Zelda Do meu ponto de vista Tá E eu acho um jogo excelente Darksiders Eu acho muito foda Eu queria muito trazer Para o canal Darksiders Porque além de eu achar Que essa temática Tem tudo a ver com o canal É um jogo que eu acho Sensacional Fazer um detonado Que eu ganhamos 100% De Darksiders Darksiders É muito foda Se você não jogou Você jogue Porque é muito bom mesmo E muita gente Põe uma cruz no Darksiders Porque Ele copia elementos de outros jogos Ele não tá copiando o jogo Ele copia um estilo de gameplay Quer dizer Para o jogo ser algo Bom Necessariamente Será que ele tem que ser Algo Totalmente novo Ou Será que ele tem que Necessariamente Seguir Fielmente A temática De seus anteriores Eu não posso mudar A temática De um jogo Eu não posso mudar A jogabilidade De um jogo Há quem goste Dessas alterações Eu gostei Dessas alterações Eu achei que ficaram Jogos bons Embora 90% Sei lá Acho que o jogo ficou ruim Eu gostei Então eu acho que vale a pena E aí eu pensei Por que não Jogar esses dois Conhecer um pouco mais Da franquia que eu tanto gosto Então por isso que eu vou jogar Já o Lords of Shadow 1 Eu tenho Lords of Shadow 2 também Mas eu vou jogar De uma maneira cega Eu nunca vi um let's play dessa série Porque eu gosto muito E eu sabia que um dia Eventualmente eu ia jogar E eu queria tirar as minhas conclusões Independente Se a review falava que o jogo Era Fugiu muito do estilo Não é que a Salvania Ou Ah é muito parecido com Um jogo de outra franquia Eu falei Não eu quero jogar Eu quero tirar minhas conclusões Então Hoje vamos desvirginar As duas belezinhas aqui Eu estava aguardando Para uma ocasião especial Que ocasião mais especial Do que compartilhar Este momento com vocês Meus amigos Opa Deixa eu tirar o código aqui Primeiro né Tem um código Mas aí está Castlevania Lords of Shadow Com um manualzinho Vocês estão vendo o manual antes de mim hein Tá aparecendo primeiro para a câmera E eu não vi ainda E o Lords of Shadow 2 Tem alguns spoilers grandes do jogo Que a gente já sabe né Não vou citar aqui Porque quem quiser acompanhar Acompanha Quem quiser Ver um outro Let's Play Enquanto isso veja Quem quiser Ler sobre a história Vai ler Mas eu devo respeitar Aqueles que querem manter O desconhecimento do jogo E acabarem tendo a sua surpresa né Isso foi até uma coisa que Que me abordaram duas vezes Com relação a eu fazer os detonados Falando assim Explica menos as coisas Para a gente ter mais surpresa Eu penso Se você quer ter surpresa O ideal é você jogar o jogo Ou então você vê um Let's Play A cegas Ou então você vê um Let's Play Sem ser comentado Essa aqui não tem muita coisa né Tem Não tem Não vem nem manual Engraçado né Eu sinto falta de um manualzinho Não tem nada Não tem nada É só o jogo mesmo Ah Aqui ele tem Na contra capa do jogo Esse é o manual Com os controles Tá Mas então pessoal Em breve nós começaremos Um Let's Play a cegas Desse jogo Castlevania Lords of Shadow Eu acho que é o jogo Talvez mais moderno Que eu esteja trazendo para o canal Mas é Castlevania Eu acho que o jogo Até então O jogo me divertiu bastante Eu acho que vai ser uma série Que vai agregar um conteúdo bacana Para o canal E eu espero que vocês gostem Digam aí o que vocês acharam Dessa notícia Lembrando Isso não vai interferir No andamento do Castlevania Bloodlines Vai ser um Let's Play a cegas Vai ser gravação sem pouca edição Eu ia jogar o jogo de qualquer jeito Porque não gravá-lo Beleza meus amigos Muito obrigado pela companhia Eu sou o Vigema Ficando por aqui Até o próximo vídeo Valeu e tchau Se gostou do vídeo Sugiro que confira as outras séries De Castlevania Aqui do Jogatinas Saudáveis Temos Castlevania 1 E Castlevania 2 Simon's Quest Ambos de Nintendinho Super Castlevania 4 Do Super Nintendo E Castlevania Harmony of Dissonance Do Game Boy Advance Todos completinhos Os links estão na descrição E nos flashcards Muito obrigado pela companhia Nos vemos no próximo vídeo Valeu e tchau Tchau